Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, é oficial e é grátis, muitas recompensas chegando no COD Mobile E eu vou falar uma coisa pra vocês Além de ser oficial, não é qualquer recompensa não, pô Tipo, ah, essa recompensa aqui é grátis, mas não é legal Não compensa pegar Não galera, são recompensas legais As skins é época, show de bola Vale a pena pegar Então tem muita recompensa grátis que vai chegar E se eu fosse vocês, eu acho que valia a pena pegar, hein gente Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês e aí vocês dão no comentário aí a opinião de vocês Porque na minha opinião, são itens muito bacana Quando você vem na opção aqui de novo E você vem abaixando aqui, ó Aparece escrito isso aqui, ó galera Espalhe o clima festivo Então é oficial, quando a gente dá o zoom Vai chegar o melhor evento da temporada no COD Mobile Agora eu vou mostrar as recompensas, né? Porque na minha opinião, tem muita recompensa grátis boa aqui E eu acho que vale a pena vocês pegarem Aqui galera, quando a gente dá uma clareada na imagem Dá pra ver que a gente tem o personagem e a skin aqui, ó Da Odin Agora eu vou mostrar pra vocês Detalhe por detalhe, né? Aí, todas as recompensas que vai chegar no melhor evento da temporada aí Que vocês acham que muita gente vai curtir Primeiro, aqui galera, é a personagem que vai chegar Que é a Alice Como vocês podem ver Ela é a personagem, como vocês viram, né? Voltando aqui Dá pra ver que é a Alice aí, ó Confirmado oficial Como a melhor aí do evento da temporada Chegando grátis E aqui a gente também tem a Odin Que vai ser a skin época grátis Eu vou mostrar melhor pra vocês verem Mas dá uma olhada nessa Odin Olha a skin dessa Odin, cara Dá uma olhada nesse Papai Noel Que insano Pô, galera, eu curti Cara, dá uma olhada É um branco, cara, com Papai Noel Tipo, parece um Papai Noel com raiva, né, cara? Dá uma olhada nesse Papai Noel dessa Odin Cara, eu acho que quem gosta de jogar com a Odin Que é meta E tava esperando aí uma skin legal Pô, vai ter uma skin grátis aí Show de bola Que vale a pena pegar, galera Aí aqui, ó Quando a gente dá um zoom Também tem outras skins, né? Que vai chegar grátis também nesse evento Então vai ter a M13 Também vai ter aí Várias skins aí, ó Legal, como vocês podem ver Tá vendo, ó Subindo mais aqui, ó Tem até uma MX9 aqui, ó Tirando a Odin Então, você pode ver que tem várias skins legal E esse evento vai ter muita coisa bacana Aqui, galera, é o personagem Alice, né? Que vai chegar no evento aí Como vocês podem ver um videozinho dela Cara, eu vou ser sincero Eu achei a Alice legal Porque esse dourado com esse prateado Ficou bacana nela Não é uma skin Que a gente sempre vê vindo grátis E também não é uma skin tão colorida Então, por isso eu curti, galera Ela não vem com tanta frequência E também essa skin tá bem raiz Não tá muito colorida Eu, particularmente, assim Lógico, é questão de gosto Mas eu achei bem legal Quando você dá uma pausa aqui, ó Pra ver na tela inicial Dá pra ver o dourado Tipo um branco ali Tem umas rena Por conta do Natal e tudo mais Mas, cara, tá estiloso Então, particularmente, eu curti Essa Alice aí, Holiday Aí, achei bem legal Então, é oficial, né, galera? Esse aí vai ser o melhor evento Da temporada que a gente vai ter No COD Mobile Aí, agora, temporada de Natal, né? E, particularmente, eu curti Tudo que vai chegar Achei bem legal aí, ó Tanto a questão da Alice E tudo mais aí que vai chegar Tanto quanto a questão da Olden E, por sinal, vamos falar real, né, gente? Eu, particularmente, achei linda Essa skin, cara É gosto, lógico Mas que eu achei linda Com certeza eu achei Quando tiver a gameplay dela, galera Eu corro pra poder mostrar pra vocês, né? Por enquanto ainda não saiu A gameplay dessa Olden Mas, quando tiver Eu corro pra mostrar pra vocês O legal é que é oficial E eu acho que vale a pena Vocês pegarem essa Olden E pegar aí Pra ter a skin da Alice na conta Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E, quando tiver chegando Oficial esse evento Eu mostro pra vocês Porque é oficial Ele vai chegar Mas a data A gente ainda não tem Eu acho que deve ser Semana que vem Ou próxima Tamo junto E é nóis, galera E aí E aí E aí